A dovela eslendo de uma broca, um monte de restava aqui de cobra Já vi sem sua porra de notas A dovela eslendo de uma broca, um monte de restava aqui de cobra Já vi sem sua porra de notas Alguém te ouvi drogado com droga A dovela eslendo de uma broca, um monte de restava aqui de cobra Já vi sem sua porra de notas Alguém te ouvi drogado com droga Sem prometer coisa nessa mente, vou precisar de um neurologista Tamo fast dentro desse mambo, com o Jesse One chegamos a pista Eu não poupo muito nesse flow, não sou da área da economia A legal tem namoro comigo quando fui vending na tia Eu to armado e cheio de drogas É tanta vaiferia que safoga Só mais um dia mas não só melhora Esses dress que eu estilo de cobra Se não me curte então que safoda Só mais um dia mas não só melhora Só mais um dia mas não só melhora Contivo as Wander dentro de uma broca Baby, você tá na broca Pinto pequeno, tá tipo que eu coma E com a brofa que eu já não me importam Sentei pra cá dessa bling Tenho mais vindo, preciso de ti Vemira e vencei ao nego infinitinho Sempre com algumas niggas, a vez eu sou pa clean A mala que eu indirei Me faz das roupas, por causa da palmetação Ta bem daqui no agra Vá esse niggas pintar com aquarela Madocles dentro de uma broca Uma dia eu estava aqui de cobra Te ouvi sem essa porra de notas Pra quem te ouvi drogado com droga Madocles dentro de uma broca Uma dia eu estava aqui de cobra Te ouvi sem essa porra de notas Pra quem te ouvi drogado com droga Sem realmente coisa nessa mente Cosme que é quem tá com a guarda Já me oferece dentro desse mal E pra quem te ouvi drogado com droga E pra quem te ouvi drogado com droga